Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre esse recente quadrinho da editora Comic Zone, com essa capa sensacional que é O Astronauta. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Lembrando que tá rolando algumas promoções no site da Panini, tem alguns descontos lá bem interessantes, tem cupom também. E tá rolando também uma promoção bem legal no site da Comics, onde você consegue pegar lançamentos com 35% de desconto. Se você quiser saber mais e dar uma força aqui pro canal do HQzaço, o link direto tanto pra Panini quanto da Comics, da loja da Comics, vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem também o link da Amazon, caso você vai comprar alguma coisa. Aliás, na Amazon entrou bastante pré-venda, com um desconto bem interessante também. Então vamos falar sobre esse O Astronauta. Eu ainda não tô pronto pra fazer o cenário oficial aqui do canal, mas tá chegando o momento que eu vou apresentar pra vocês, que vai voltar tudo ao normal. Vai ter um cenário novo, vai ter uma iluminação nova, principalmente, que eu comprei. Tô esperando chegar, então vai ser bem legal. Fiquem atentos aos próximos vídeos, que vem novidade aqui no canal do HQzaço. Então vamos ver aqui esse quadrinho, ó, O Astronauta. Capa bem chamativa, na verdade. A gente vê aqui, ó, rapaz com cigarrão na boca, com uma roupa de astronauta. Vamos ver a lateral dele aqui. Esses lançamentos, sempre que chegam aqui, não só de editora Comic Zone, como de outras editoras, eu sempre posto lá no Instagram, se você não segue, ó, arroba HQzaço. Dá uma conferida lá. Quando a exploração espacial encontra o isolamento social. Aqui nós temos uma sobrecapa, e olha só que interessante, vou tirar aqui, ó, pra vocês verem, vão ver? Olha só, nós temos aqui uma arte, deixa eu tirar aqui a sobrecapa. E temos uma fotografia aqui também. Bem legal, né, esse lance que eles fizeram. Bem chamativo. E temos aqui, ó, um preto e branco, o mesmo esquema, ó, lateral zona também. Esse quadrinho, ele tá custando R$ 79,90. Ele tem 64 páginas e foi lançado originalmente no ano de 2010. E olha que legal, veio um bookplate, não é autografado, mas veio um bookplate também. Olha aqui, deu foco, aí a gente vira, ó, opa. Tá aqui, ó, olha que legal. A fotografia e esse realismo em arte. Curto pra caramba, vocês curtem, hein? Esse lance de fotografia virando arte, bem legal. Então vamos abrir, vamos ver como que tá esse material. Ele é totalmente em preto e branco. Aqui tá quem faz parte desse quadrinho, roteiro por Lourenço Mutarelli. Curiosidade, que é a única obra que ele fez apenas o roteiro. As outras obras a gente conhece, né, pela arte. Aliás, a Comissão, a Comissão já lançou a capa preta e mundo pet do Lourenço Mutarelli. Agora, lançando esse daqui pra continuar aí a coleção do Lourenço. Temos aqui uma apresentação, um texto bem interessante. E já começa o quadrinho. Essa arte aqui, como vocês estão vendo, é usada ao fotorrealismo por Flávio Moraes, Fernando Saic e Olavo Costa. Esse aqui é o grande atrativo da HQ. Olha só que coisa linda, galera. É pra você ficar admirando essa arte, vendo todos os detalhes. Já me ganhou pela arte. Esse é o grande atrativo da HQ, sem dúvida. E é lógico que esse roteiro aí desse monstro, que é o Lourenço Mutarelli. Esse quadrinho aqui foi muito bem trabalhado. Pra vocês terem uma noção, demorou cinco anos pra ser finalizado. A história, ela mostra um rapaz no seu apartamento, onde ele decidiu colocar um capacete de astronauta e imaginar viajar no espaço. Somente foi muito além nessa viagem. O curioso é que o protagonista é o próprio Lourenço Mutarelli. Quem conhece ele, a Fisionomia, já matou a charada com a capa do quadrinho. A HQ, ela faz um paralelo com alguns textos e o cotidiano do rapaz. Algo bem interessante, que mistura aí com a nossa realidade atual, que a gente tá vivendo, né, galera? Se você for pensar e ler esse quadrinho, meio que você fica, caramba, que coisa louca. É isso mesmo, o que o mundo se tornou. Tá aí mais algum pouco da arte. Não vou mostrar muita coisa pra não estragar a surpresa pra vocês, mas já deu pra dar uma conferida que o material é foda, né? Deixa eu mostrar aqui, tem algumas sessões, alguns extras, ó. Temos aqui, ó, uma entrevista bem curiosa também. Temos aqui a sessão de fotos, o making of, como foi feita essas fotos, pra depois passar pra arte. Olha que legal todos os detalhes. Na própria casa do Lourenço Mutarelli, foram feitas essas fotos. E você vê aqui cada cena do quadrinho, ó, a capa. Olha que interessante. Observar também todos os utensílios aqui, o que tem na mesa aqui do Lourenço Mutarelli. Temos uma coca, um nescau. Mais sessão de fotos aqui, olha que legal. É um quadrinho diferente, esse trabalho aí me agrada bastante. Olha só os autores também, falando sobre eles. Lembra muito, eu fiz review aqui, se eu não me engano, o quadrinho ele se chama Projeto Corsários. Acho que é esse o nome. É um quadrinho nacional que usou esse mesmo método. Bem legal, é interessante. Curti bastante. Mais um quadrinho da editora Comic Zone que vai ficar, sim, na minha coleção. Comendo aí a todos. Se você quiser algo diferente, você que gosta muito de arte, você que gosta do Lourenço Mutarelli, vai nele, que vale a pena. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você pretende pegar esse astronauta. E também comenta aí abaixo se você pretende aproveitar alguma dessas promoções na Comics, na Amazon, no site da Panini. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho